As marcas da destruição estão espalhadas por toda a fazenda. Os trabalhadores rurais derrubaram cercas, atearam fogo no pasto, quebraram equipamentos agrícolas, mataram e feriram vários animais. Toda a carne foi carregada e dividida entre eles, fora da propriedade. Essa foi a terceira invasão na fazenda Estrela Dalva em menos de duas semanas. A decisão foi tomada depois que a dona da fazenda, Dionísio Alteiro Leal, conseguiu na justiça o direito de destruir uma plantação de feijão dos trabalhadores numa área de 15 hectares. Hoje, dois dos tratores da fazendeira que fizeram o serviço foram incendiados. Os tratores ficaram completamente destruídos. O pessoal resolve fazer essas coisas devido de vingança que eles fizeram com a gente, né? Gradear o feijão já todo nascido, todo bonitinho. A dona da fazenda passou o dia tentando calcular os prejuízos. Segundo o filho dela, os trabalhadores levaram 150 animais e avisaram que esse foi apenas o começo. Eles afirmaram para os nossos empregados que a próxima vinda deles eles vão queimar as casas, vão queimar o que restou aqui na fazenda. A fazendeira disse que entrou em contato com o exército e a secretaria de assuntos estratégicos e faz um apelo ao governo. Que se querem a nossa terra, se acham que ela é devoluta e que querem assim, que não seja pela força, mas pela justiça como eu tenho agido.